Aqui, Rádio Fraternidade, Rio Grande do Sul, Brasil, é com grande alegria que nós, da Rádio Fraternidade, toda a equipe que trabalha nessa rádio, os nossos colaboradores, nos unimos em oração, fazendo um grande louvor a Deus pelos 90 anos de grande trabalho, de grande evangelização da Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Padre Ladislau, que é o inspirador de toda esta obra, que está por trás da Rádio Fraternidade, sempre nos ensinou o valor e a importância da Rádio Vaticano. E ele tinha sempre no seu coração o desejo de ter uma rádio e retransmitir a programação da Rádio Vaticano. Nós queremos mandar um grande abraço, um abraço afetuoso a todos os trabalhadores da Rádio Vaticano, aqueles que dia e noite levam a voz do Papa aos cinco continentes. Rádio Vaticano e Rádio Fraternidade, unidas, construindo um mundo mais fraterno. Deus abençoe a todos vocês.